Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje quero falar sobre um assunto bem bacana e, ao mesmo tempo, bem polêmico, tá certo? É sobre a organização no seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas acabam reclamando que não conseguem vender pela internet e fisicamente. Normalmente, não precisa ter uma loja física. Vamos esquecer um pouquinho o virtual, tá certo? Porque o virtual você pode maquiar um pouquinho e eu deixo esse assunto mais para um próximo vídeo, tá certo? Vamos falar de venda presencial. Não importa se você trabalha com cliente balcão, cliente que vai até a sua residência, ou no seu home office, ou na sua loja física. E o que acontece? As pessoas reclamam muito para nós aqui que não conseguem ter a quantidade de vendas que gostaria. Eu acabo fazendo algumas perguntas e já tive a oportunidade de fazer a visita em alguns clientes nossos aqui, né? Alguns clientes e alunos. E eu vejo uma certa bagunça, cara. Até mesmo quando não é nem necessário eu ir até a casa da pessoa. Eu peço para enviar as fotos do ambiente e eu vejo que está completamente desorganizado. Então, pessoal, qual é o segredo para que você possa vender fisicamente aí na sua loja para você ter mais vendas? Quando eu digo mais vendas, é muitas vendas mesmo para que a pessoa possa retornar com você. Eu já tive a experiência de consultar pelo tio Googler, tá certo? Que eu queria fazer um banner, porque a gente não tem aqui impressora, na verdade uma plotter. A gente não tem plotter com tinta eco-solvente para fazer banner. E aí eu pesquisei, o cara não tinha site nem nada. Por coincidência, eu consegui aqui em Sorocaba, ok? E aí eu fui até esse local, porque ele não tinha site. Cara, eu cheguei lá, mas era uma bagunça muito grande. Muito grande. Fica uma impressão muito ruim. Por exemplo, tinha criança lá, atrapalhando o nosso negócio, que é o filho dele. Você entendeu? Era o filho desse profissional. Ele pode fazer o melhor trabalho do mundo, só que a aparência, a primeira impressão é que fica. E eu tive uma péssima impressão quando eu cheguei no local de trabalho dele, porque ele faz na casa dele. Então, era um monte de papel, lona jogada pelo chão, tá certo? Tinha roupa lá no sofá, tinha roupa em cima do sofá, tinha toalha. Aí eu tava negociando o valor com ele, né? Tava tentando esquecer esses problemas. Aí vinha a criança, pá, que não sei o quê, chorando, atrapalhando. Aí ele, ô, me dá cinco minutinhos. Ia lá, resolvia. Aí a criança voltava de novo. Quando não era isso, era cachorro. Rapaz, então isso queima o filme. Se você está se identificando com isso, é muito importante que você arrume o seu ambiente de trabalho, tá certo? Não importa se é na sua casa. Eu comecei em casa, fiz lá um home office super bacana, tem até uma foto lá no meu Facebook. Posso até postar aqui pra vocês. Vou ver seu encontro, beleza? E aí, o que que acontece? Eu tinha uma telinha lá, até que bacaninha, um PCzinho, a impressora, tudo bem organizadinho. Fazia lá na sala. Só que aí eu não confundi as coisas. Outra coisa que é muito importante, né? Que eu vejo as pessoas reclamando que você quer o seu futuro profissional trabalhando em casa, perto da família, e a família não respeita o seu trabalho. Então, o que que acontece? Se você estivesse trabalhando numa empresa, vou falar de homem no caso, ou pode falar até de mulher. Se você é homem e a sua esposa fica te perturbando, olha, vai lá no supermercado, olha, vai na farmácia. Ela tem que entender que se você estivesse numa empresa, não seria possível você fazer isso. O mesmo é o contrário. Se a mulher está trabalhando lá com uma silhuete, com uma prensa térmica, isso não é só sublimação, tá, pessoal? Qualquer área gráfica, você trabalhando com silhuete, trabalhando com transfer giro, acontece demais. Você não é respeitado no seu ambiente de trabalho, que é o seu home office. O seu marido fala, olha, vai lá, buscar não sei o que, vai buscar criança. Então, se você é que está colocando dinheiro dentro de casa ou está contribuindo, vocês têm que, de repente, contratar um profissional para lhe ajudar a cuidar dos afins de casa, tá certo? Ou você mesmo pode cuidar, mas você tem que separar muito isso. Tem que ser completamente profissional. Porque se você reclamava do seu chefe ou dos seus colegas de trabalho que tinham muita puxação, como é que eu posso dizer, puxar o seu tapete, ou o chefe massacrava você que você não ficava num ambiente legal de trabalho, você não tem noção de que é lidar com o cliente. Então, é importante que você receba bem na sua casa, no seu home office, na sua loja física, e que esteja tudo arrumadinho. Ah, mas eu fico fazendo, cortando lá com a silhuete, papel, adesivo. É, a gente faz lá o papel resinado na prensa térmica, e aí a gente joga no chão. Gente, nós temos aqui o curso presencial em São Paulo. E a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, olha pessoal, estamos aqui entre 10, 7, 10, 15 alunos, dependendo da turma. Olha como é que está a sala. No final, o curso presencial é das 9 até as 8. No final, eu quero simplesmente entregar o certificado, a gente entregar a foto, a gente tirar a foto, e simplesmente a gente vazar. E não a gente tirar a foto, tirar algumas dúvidas, e aí ainda ficar aqui até 10, 11 horas arrumando a loja. Entendeu? A sala do curso nesse caso. E eles entendem, eu explico que tem que ter uma organização. Porque eu não sei se você já foi numa loja, por exemplo, se você for na Bresser, tem lá bastante lojas de serviços, não é loja de sublimação, tá? Lojas de serviços de sublimação, de trânsito, de silhuete, você vai perceber que tem um monte de papel no chão jogado, cara. Se entra um cliente já idoso, né, já de idade, ou até mesmo a gente, né, mais jovem, se a gente escorrega lá naquele papel resinado, ou num papel adesivo que escorrega, que é pior que banana, já pensou aquele monte de papel lá que escorrega, cara, pode colocar na ponta do lápis aí. Se você tiver uma loja, você vai perder a loja que vai fechar, porque você vai ter que pagar uma indenização fodida pra essa pessoa. A mesma coisa é na sua casa, você vai ter que vender até a casa, sem brincadeira. Então não brinque com isso, se organize, deixe bem arrumadinho, ó. Imagina se eu estivesse fazendo uma videoaula toda bagunçada aqui pra vocês, com fundo nada a ver, você ia falar, ah, esses vídeos aí do Falcão, tudo desorganizado, tem um conteúdo legal, mas não faz uma aparência bacana. Então não deixe bonitinho só quando o cliente vai lá, deixe sempre arrumadinho, super organizado, porque pode chegar cliente de supetão, e aí ele vai ver a sua organização e a primeira impressão é a que fica. Então se você tá reclamando que não está vendendo, quando eu tô falando de loja física, home office, as pessoas que vão até você, que a gente chama de cliente balcão, é importante que esteja completamente organizado. Porque se ele ver organizado, ele vai valorizar o seu serviço, olha, tem a valorização do serviço também, cara. Olha só que interessante. Porque se você ver todo bagunçado lá, o cara vai desvalorizar o seu serviço. Pô, você cobrou R$35, R$39 numa camiseta, R$25 numa caneca, ele vai desvalorizar porque vai ver aquela bagunça toda, e é diferente de você ver um negócio tudo organizadinho, não precisa estar aquela coisa chique, pessoal, sabe? Gastar dinheiro, não. É organizado, pessoal. É organização. Seja organizado, deixa tudo arrumadinho. E se você estiver na área de produção, se você estiver na sua área de produção, assim que você sublimar, que você cortar um papel, já coloca lá exatamente no saco, que é exatamente no saco de lixo, que é exatamente o que nós fazemos aqui no curso presencial. Quando o cara vai lá, sublima, já fala, olha, joga lá. Quando dá, cara, 8 horas, 8 e meia, tá tudo limpinho a sala, simplesmente a gente tira a foto, tira algumas dúvidas, ó, todo mundo vai embora, até o titio. Tá certo? Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, te convido a se inscrever aqui nesse canal, que tem mais de 200 videoaulas. E nós temos aqui para todo o Brasil, loja.comunidadeweb.com.br produtos para sublimação e a gente despacha para todo o Brasil. E se você é aqui de Sorocaba e região, pode vir aqui no Éden, na rua Luiz Gonçalves de Camargo, 565, que tem uma lojinha aqui bem bacana para você, bem organizada, com showroom, show de bola. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Ha!